A Sabrina e a Tainá, eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly, eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa, eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Carol Puta que pariu, que xereca de serão Vendo Pelo 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 Mapp Tranquilo, 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 senta na pala Scenta, senta na pala Tomaro, 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 tomava todos Tomara, 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 Tomara... A Sab telha, eu já fui até ao jovem A da toda e a guerra, eu fofo desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa, eu fofo desde a segunda série O DJ que tá tocando e hoje quer comer a carão Puta que pariu, que xereca de serão Vem no pau, vem no pau, vem no pau Vem no pau, vem no pau Vem no pau, vem no pau, vem no pau Tranquilo, tranquilo, tranquilo Senta, senta, senta na vó Senta, senta, senta na vó Tacamos, sacamos, senta no pau Senta buceta buceta no pau Taca buceta buceta no pau Senta buceta buceta no pau Tomara 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 Tom Tchau, tchau.